Pelo amor de Deus, o pessoal dos bancos, eles não pegam coronas não, eles não tem que ficar em isolamento não, tem não. Eles o pessoal do Serasa, do SPC, pelo amor de Deus, eles não podem pegar coronas também não, só é a gente que pega, eles são imortais. Mas é, Deus me liga o pessoal de São Paulo que liga pra gente, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, você tá em isolamento social, até 8 horas da noite, 24 horas de isolamento social. Já faz 4 meses que eu tô de casa sem poder sair, mas esse povo que cobra a gente pode sair, pode ficar ligando. Será que esse povo tá passando o gel na mão, assim que pega no telefone, depois que pega no telefone? Você tá na pandemia, aí vem tremor de terra, gafanhoto, nu de cobrança, não aguento não, pelo amor de Deus. Governador, prefeito, presidente, 5 do prédio, decreto pra essas pragas ficarem em casa. Tudo é novinha, não tem um veidão na zona de risco, não. Pelo amor de Deus, não aguento mais não. Rapaz, esse negócio de ficar em casa no isolamento, tempo relacionamento amoroso, prejudica, se você não tiver, não for o cara concentrado, né? É verdade. 4 meses você com a sua esposa, todo dia acorda, dorme, dorme, acorda, acorda, dorme. A gente que trabalha fora e chega em casa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana é ótimo. Agora, eu conheço a minha mulher, eu sou um grande conhecedor de mulheres, eu sou o único humorista que conhece mulher melhor do que a todos, você sabia? Por quê? Eu conheço quando uma mulher tá nervosa, ou tá com raiva, pela palma da mão dela. Se a palma da mão dela for na minha etária, ela tá com ódio. Ela tá revoltada, né? A minha chegou aqui, que a minha sogra tá morando aqui, por causa do isolamento. Teve isolamento, o governador me liberou. Por favor, governador, libera logo aí as barreiras do interior pra minha sogra ir embora, que eu não aguento mais aqui em casa. Aí, uma vez, eu fui fazer uma live de forró, do forró, quando eu cheguei em casa, ela tava com ódio. Diz, isso é a hora? Eu digo, você não tava trabalhando? Eu disse, tava, não é vagabundo. Eu comecei a discutir com ela, eu disse, peraí, nós estamos discutindo por quê? Eu sou casado, não é com a senhora, não. Eu sou casado é com a sua filha. Ela disse, graças a Deus, que se eu fosse casado com você, eu jogava ele a vermelho na sua comida. Eu digo, se eu fosse casado com a senhora, eu comia. Comia dois pratos pra morrer logo, né? Pra ficar livre, né? Tu tem filho, Raidá? Tenho quatro? Então, com a minha filhinha aqui, a Yasmin, ela tem 12 anos. É Yasmin Raidá, tem o Marcelo que tá no Rio, que faz o Munch lá no Rio. Munch em Rio, que tem 46 anos. Tem o Marcelo Raidá, tem o Omar Raidá, que é gerente da Caixa aqui. Rapaz, não tem o pobre. E tem o Ian, o Ian, que é maravilhoso. O Ian Vitor, que eu tenho, sou louco por ele, tenho o maior carinho com ele. Tem 19 anos, tá estudando na Unifor já, tá indo, tudo bem. Olha aí, rico, rico como diz os filhos. Rico quando fala dos filhos. Se fosse um pobre assim, eu tenho o Francisco, tá preso? Eu tenho o Raimundo, se separou agora, a mulher levou tudo. O Edgar não faz nada, é só dormir e comer em casa. Eu tenho um filho de oito anos, um dia eu cheguei em casa, e as crianças novas, elas gostam de conversar muito com a gente. Ela chegou aí uma vez e disse, pai, o que a mamãe tem embaixo da saia? Ixi, todo mundo já pensa sacanagem, né? Eu, como sou crente, sou romântico, eu disse, meu filho, é o paraíso. Ele disse, é bom, e o que é que o senhor tem dentro das calças? Eu disse, é a chave. Ele disse, o que é que o senhor trocar, com o vizinho ter a cópia? A minha mulher, uma vez eu cheguei em casa tarde, quando a gente trabalha tarde, ela chegou e disse, estava onde? Eu disse, eu estava trabalhando. Ela disse, estava não. Eu disse, você chegou agora, sabe por que você chegou agora? Porque a balada estava boa, né? A balada estava ótima. Eu disse, olha, mas você que nem foi, gostou, imagina eu, estava lá. Falar nisso, você agora está fazendo alguns vídeos com a sua esposa também, né? Fantástico, hoje ela me surpreendeu. Eu fui fazer uma gravação de uma empresa de marcas e patentes, e aí a proprietária olhou e disse, vamos gravar também, que eu gosto tanto de você. Aí botaram um lapela na minha mulher e eu fui tentar dirigir. Eu disse, não, deixa comigo, cara. E foi um desempenho maravilhoso, está até nos meus stories aí. Eu digo, ótimo, já posso me aposentar e você vai trabalhar fazendo propaganda e eu fico em casa descansando, que é maravilhosa. Tudo que é gourmet eu não compro, que eu fico com medo, que é mais caro. Bota o nome gourmet para ficar mais chique, né? Vindim gourmet. Aí é, 20 reais. Eu fico com gourmet. Com a cara é gourmet, agora tu vai comer. Verdade. Mas me diga, e aí como é que está sendo essa sua parceria, colocando a sua mulher também no caminho do humor? Muito bacana. Ela me surpreendeu porque ela correspondeu muito rápido, sabe? Ela vive há 10 anos comigo, ela já vai para a show, ela tem a noção. Mas o humor tem que ter o tempo, tem que ter o timing, que a gente chama. Não adianta você contar a piada se ela tiver o timing. E ela tem o timing, é incrível. O nosso vídeo deu 80 milhões de visualizações. Um vídeo que a gente fez assim, eu sentado com ela e ela olhava para mim dizendo, amor, se eu correr, tu casava de novo? Aí eu passo a ser romântico, fazer uma média. Eu disse, não, minha filha, casava não. Ela disse, sabe que você não casava não? Ah, porque quer com trauma? Quer dizer que eu fui um péssimo casamento? Você não vai casar mais nunca porque eu fui isso. Se eu fui ruim, eu disse, não, para que a mulher eu casava. Aí casava? Eu disse, casava. E ela ia morar aqui na minha casa? Eu disse, ia, que eu só tenho essa casa. Ela disse, ia dormir na minha cama? Eu disse, ia, que eu só tenho essa cama. Ela ia usar os meus perfumes? Eu disse, se ela gostasse, eu ia comprar outro. Ela disse, se ela ia dirigir o meu carro? Eu disse, não, Aline, sabe nem dirigir? Eu assisti. Aí entreguei a pia. Muito engraçado. 80 milhões de visualizações. Muito bom. Essas minhas palestras são maravilhosas porque eu posso colocar psicologia. Eu coloco psicologia, eu coloco teologia. Eu sou formado nos dois. Estou me formando em estudante de psicologia. Eu coloco PNL, que eu sou master PNL pelo grupo Sinai e Giovanni Pérez. Eu fiz um PNL, que é desenvolvimento e liderança, que é a Águia pelo INEX. Então, assim, eu coloco teologia, psicologia, PNL e coloco humor, motivação. Gente, não é só um humorista dizendo que você vai conseguir, contando coisa engraçada, não. É um humorista dizendo que você vai conseguir, colocando humor, mas provando dentro da ciência, da neurociência, que o seu cérebro absorve as coisas positivas e negativas e você consegue ressignificar. Não é só dizer que tudo vai dar certo, vamos lá, mas vamos ficar rico e depois você vai embora da palestra, está na parada de ônibus, pegando ônibus. Não, não. Eu prego sempre que você pode e mostro e provo dentro da neurociência, que é o que eu estudo, que você pode sim conseguir aquilo que eu estou dizendo que você consegue. Então, isso para vendas é maravilhoso. Isso para ressignificação, para relação a dois, para time de futebol, onde eu estou me especializando na psicologia esportiva. Então, quem quiser só entrar em contato comigo pelo telefone 885, que é a Fortaleza, 9-8718-0076 ou então no meu directo do Instagram, a Luiz e o Môr. Segue aí. Todo dia eu boto um vídeo de motivação, um vídeo de piada e uma foto de propaganda, que é sempre para diversificar e deixar vocês felizes, como sempre. Não importa o seu nível de sabedoria, de cultura, não importa o seu talento, a sua riqueza ou até a sua popularidade. A maneira de como você trata as pessoas é que diz tudo sobre quem você é. O futuro, o futuro é o espelho que devolve o reflexo das nossas atitudes no presente. Não desista da pessoa que você está se tornando. Evoluir é difícil, eu sei, leva tempo, eu sei, mas no fim vai valer a pena. A vida não se baseia em esperar que a tempestade vá embora, mas sim aprender a dançar na chuva com as dificuldades. Verdadeiramente existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Ganha quem tiver melhor alimentado. Então, eleve ao máximo e alimente ao máximo o seu espírito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto